Você aí de casa tá sentindo o preço dos alimentos pesar no bolso, né? Eu sinto muito pelas famílias porque quem vai ao supermercado hoje, olha, com 200 reais não coloca nada. Não dá pra passar uma semana em casa. E segundo uma pesquisa do IBGE, esse mês de outubro vai ter a maior variação mensal da inflação aqui no Distrito Federal. Um aumento desse jeito não acontecia desde 2015. No carrinho de compras, os vilões da inflação. Óleo, arroz, feijão e tomate. Tudo caro, subiu de maneira muito rápida, que eu tô sentindo que cada mês que eu vou no mercado, tá maior e mais cara as coisas. E diante da alta nos preços de alguns alimentos, não está fácil nem para este supermercado, que está se equilibrando para dividir a conta com o consumidor e evitar que o reflexo do aumento seja ainda maior. É uma conta que ela chega pra todos nós. Nós, enquanto supermercado, buscamos o que? Reduzir a margem de lucro em alguns produtos, igual arroz, feijão, óleo de soja, para dividir essa conta com o nosso consumidor. O que a gente já vê nos supermercados deve virar registro do IBGE como a maior inflação no mês de outubro desde 2015. De acordo com o Instituto, essa alta foi puxada principalmente pelo grupo Alimentação e Bebidas, que teve aí uma alta mensal em 2020 de 1,95%. Destaques individuais neste mês de outubro ficaram com o óleo de soja, que teve um aumento acima de 20%, o arroz e o tomate, que tiveram altas acima de 15%, e a cenoura, que teve alta acima de 10%. Parar de comprar fica difícil, né? Mas o que fazer? Para este educador financeiro, o jeito é driblar de outra maneira. O arroz é o grande vilão. E aí você pode fazer o quê? Os substitutos diretos, que no primeiro caso é o macarrão, né? Que você pode substituir, substituir pelo cuscuz, pelas farinhas de um modo geral, pela mandioca e até mesmo pela batata. O malabarismo na cozinha continua. Com o preço do óleo nas alturas, entram em cena os substitutos. Primeiramente a margarina, podemos usar também a banha do porco e óleos em geral, até mesmo óleo de geração. Porém, ele está um pouco mais caro. Já o feijão não tem jeito. Isso porque a lentilha, substituta oficial, estava ainda mais cara na prateleira do supermercado. E agora, o que fazer? Comer menos feijão por enquanto. Para o tomate, a saída é outra. Procure comprar, por exemplo, na terça verde, na quarta verde, ou ir em feiras e negociar com o feirante ao final da feira. Outro grupo que teve um aumento foi o de transportes, impulsionado 35% pelo preço das passagens aéreas. Mas aí, para economizar, só mesmo planejando. Tem que pesquisar ao máximo e se decidir viajar agora nesse período de férias, o momento para negociar e para comprar as passagens é agora.